Foi para os lados, retira esse dom Fugava aos infernos e pregava o evangelho Ou eles seguiam a grande multidão Veio uma mulher Vamos fazer uma outra pessoal Mão merda aqui Aqui está ali né O sanfoneiro Aê Aqui está Bem baratinho De nove é dez conto Beleza Tem essa amarelinha que eu vou fazer O pacote amarelo Bem verdinho Segundo videozinho do mato Está bom pessoal Passei para fora né pessoal É o jabizinho do YouTube, do Facebook Está vendo Ó Perdi Enxerga né É bem difícil mas Tem uma Chimarrão Tá bom Prazer meu Volte em fase das graças a Deus Pois tua filha já está curada Se você chora nas horas de angústia Lembra que Cristo está presente Ele é o mesmo ontem e hoje Será o mesmo eternamente Só tem um jeito de fazer Não tem dois jeitos Tá bom minha gente Vamos pôr nele no canto também Mera preciosa né É isso aí Tá prontinho agora Agora é só tomar minha gente Verdinho Verdinho Tá bom meus amigos Um abraço para todos Se eu vou Mathe para ti Me dá Eu estima